Fala galera do Território do Piniquim, eu sou a professora Juliana Malaica e eu vim trazer a minha opinião para essa luta do UFC dia 15 do 8 do Jairzinho contra o Cigano. Bom, eu acredito que essa luta vai ser uma luta bem difícil, os dois vão querer mostrar serviço devido ao Cigano ter vindo de duas derrotas e o Jairzinho também vindo de uma derrota. Então eu acredito que essa luta vai ter nocaute e eu estou torcendo para o Cigano, é isso aí Cigano, você é minha torcida. Professor Jemerson aqui, como um bom brasileiro, estamos aí torcendo pelo guerreiro que vai estar representando mais uma vez o Brasil com guerra. Cigano, estamos na torcida, sabemos que vai dar show aí, está preparado, vai ir pesado, segura o toque aí que vai ser guerra. Olá pessoal, estou aqui para me dar meu meio de opinião a respeito do Cigano versus o Jairzinho. Então nós sabemos que o Jairzinho é mais novo, ele tem 32 anos de idade, ele é sexto do ranking, ele já foi campeão mundial de kickboxing. Olha o que ele fez no rosto do Wolverine. Mas também temos o Cigano, que é um boxeiro nato, é um boxeiro muito bom, tem uma qualidade de punch de mão muito forte, a equipe dele é muito forte. Ele é o quinto do ranking, o cara não é bobo, mas assim, só estou dando opinião porque o Cigano, todos nós sabemos da história dele, da história dele no MMA, então assim, torcemos muito para ele. Vai ser uma luta dura, vai ser uma luta muito difícil, mas torço para você, Cigano. Isso aí, força, irmão. E aí galera, então é o Domeniquim, beleza? A gente vai fazer um comentário aqui sobre a luta que vai acontecer aí no próximo sábado, dia 15. Cigano versus o Jairzinho, UFC 252. Eu como brasileiro, lógico, tenho que torcer para o Cigano. Aliás, que o Jairzinho veio de derrota, o que ele fez, eu de derrota, mas não se pode negar que o cara tem uma mão muito pesada, e se pegar, vai deitar, entendeu? Então, a minha torcida está indo para o Cigano. Eu tenho convicção que ele ganha. Não sei o que você acha dessa luta aí, o que pode acontecer aí? Cara, é difícil falar. Dois caras com a mão pesadíssima, entendeu? Que vacilar é nocaute mesmo, trocação em pé, os dois afiados. Mas como você disse, eu sou brasileiro, não desisto nunca. E vai Cigano, para cima dele, solta o braço. Vamos com tudo. UFC 252, estamos juntos, certeza é que tinha. Fala, galera. Aqui quem fala é o Marcos Chaco, do Sanatório. Eu estou aqui hoje para falar do palpitão do território do Beniquim, que eu fui convidado para dar meu palpite aí. Quero dizer uma coisa sobre a luta do Cigano e Rosenstruik, Jairzinho. Quem vence essa luta? Eu acredito muito no Júnior Cigano, porque Júnior Cigano é um cara muito experiente e tem um chão muito bom. E como Jairzinho não tem muito chão, ele tem a mão muito pesada, é um cara muito duro, duríssimo mesmo. Mão pesada, sim, entrar, cair mesmo. Mas eu acredito que Júnior Cigano vai nocautear ele. Vai pôr ele para o chão e vai nocautear ele no chão. É isso aí, galera. Esse é o meu palpite aí sobre essa luta, grande luta do Júnior Cigano e Rosenstruik. E recebi o convite do Rafael Lavô, do território Tupiniquim, para estar falando sobre a luta do Cigano no dia 17 de agosto. O que eu acho da luta, irmão, é que dessa vez o Cigano vai vir, está mais preparado, né? Depois dessas últimas derrotas aí, ele está com o shape mais top, né? Está bem definido, inclusive está fazendo comentário aqui agora no UFC sobre isso. Ele está bem preparado, está com o shape mais forte. Nem está parecendo que é dessa categoria, está parecendo que é de uma categoria de baixo. Esperamos aí o nocaute do Cigano. É o que a gente está torcendo por isso, que ele volte a ser o Cigano de sempre. E se Deus quiser aí, que ele saia com a vitória. Todas as vibrações positivas para ele. Acreditamos no Cigano. E é isso aí. Valeu! Tchau! 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 Tchau!